Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível, acesse a overtrasmc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo E lembrando também que tá rolando um sorteio, um mega sorteio da minha loja OverMC A gente tá sorteando 100 itens pra vocês Tem capa, tem conta de Minecraft, tem conta de Minecraft com capa, então passa aí É o primeiro link da descrição e agora bora pro vídeo Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vena Xtreme Mentira Eu sou muito mongol E aí gente, beleza? Que eu sou o Fake E hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de... Como que é o nome desse minigame aqui, gente? Alô produção? Bad Wars Então hoje é um vidinho de Bad Wars aí E vai ser um vídeo muito louco Por que vai ser um vídeo muito louco? Porque eu sou louco, entendeu? E eu tô no time laranja, que é o time dos loucos E eu tô no mapa de radioativo aqui, mano E é o seguinte Eu tô com hoje um kit aqui que é o construtor Que eu já ganhei umas madeiritas Madeirichas, que eu vou guardar pra depois dessas madeiras Pra fazer a segunda camada de proteção da minha cama Então, tchau madeiras, é nóis É... e vou pegar aqui Não! Ah tá, que susto Achei que eu ia conseguir comprar Eu ia ficar muito triste Beleza, vamos vir pra cá Já fazer a construção Ai, o cara tá aqui já Desgraçado Desgraçado Esse salafrário tá aqui já Hum... e aí, meu bom? E aí, meu chapa? E aí, meu chapa? Tá louco pra perder, né? Tá louco pra perder a vida, né? Já era, falou Já vou destruir a cama aqui de um E... Falou Tá lá, destruída Falou, meu bom Valeu Até amanhã Até final de semana Falou Tchau, tchau Ele vai vir louco pra cima de mim agora, ó Ai Olha que bicho burro Quase caiu Vem, vem Ó, vou mostrar a bondinha Bondinha Vou matar de F5 ainda Quem confia? Quem confia? De F5? De F5 então? De F5 então? Valeu Tchau É nóis, meu bom Já foi o primeiro aí destruído Já foi o primeiro a ser exilado Aí pelos fakezitos E é nóis Menos um Agora a gente já só vai pro meio E só domina Caraca, a cama do time azul foi destruída Que susto Achei que tinha sido a minha Que desgraça de barulho alto Tá, beleza Deixa eu pegar aqui as oito obsidians Obsidians As oito esmeraldas Pra comprar as obsidians Né Eu não vou comprar Eu não sei mais o que eu tô falando Desculpa, pessoal E tem um cara aqui, véi Tomara que ele não tente ruxar aí pra cima de mim, véi Quer dizer Tomara que ele não ruxe pra minha cama E é meu bom E é meu chapa E é meu chapa Tudo certo com você? Valeu O cara já me deu as esmeraldas aqui Humildasso Humildasso, cara Muito obrigado aí, viu Muito obrigado Eu prezo muito pela sua ajuda Nossa, o cara me ajudou demais agora GG Vamos só comprar aqui as obsidians Protege Com madeira Em volta ainda Nossa, essa daqui vai ser a proteção divina Nossa, vai faltar Vai faltar Ah, dane-se Eu vou completar mesmo dessa bosta aqui Que eu esqueci o nome Calma Vai, completa Boa Agora a gente só faz aqui, ó Só Só contençãozinha Só em volta Só pra meter o miguezinho aqui Ai, não tem nada aqui Tá escondido É um ovo de páscoa Aqui, achei que tinha um cara ruxando pra cá já Beleza Tá bom por enquanto, ó Nossa, louco de bom Louco de bom, meu bom Pera, eu tenho bastante Como que era o nome desse bloco aqui, desgraçado Ah, esqueci Diamante Isso Tem bastante diamante Então eu vou pegar umas esmeraldinhas aqui Ai, alguém já passou por aqui? Não, não passou Boa Desde a hora que eu tava aqui Ninguém veio pra cá ainda E eu acho que aquele cara do azul vai querer voltar aqui, hein Eu acho que aquele cara do azul vai querer voltar aqui Igual ele fez Mas por enquanto não Por enquanto eu tô sozinho aqui Por enquanto eu tô de buenas Ok E eu acho que eu vou pra ilha dele mesmo Só vou comprar uma armadura pra mim E daí eu vou pra ilha do cara, véi Tá ligado? Vou voltar pra minha ilha Acho que na verdade eu vou pra ilha do amiguinho aqui, ó Porque ela tá mais simples de ir E a minha já tá... Ah, desgraçado Desgraçado Então quer dizer que você quer vingança? Você quer vingança de que eu te matei? Vem então Vem então Que isso? Esse cara também topei Esse cara também topei, véi Matei Nossa, eu fiquei com pouquíssima vida Caraca, véi Não posso morrer com isso aqui, não Pera Comprar armadura Armadura, boa Guarda essas esmeraldas Pelo amor de Deus, meu amigo Esse cara tava muito forte Armadura Espada E... Armadura Boa Guarda tudo aqui Só fica com bloquitos Só fica com bloquitos Que eu vou ruxar a ilha dele Ah, e você vai vir pra cima de mim ainda, cara? Olha o que eu faço Ai, desgraça Errei Ele tá bugado no bloco Ele tá bugado no bloco Ele tá de hack? Ele tá de hack, esse cara? Mentira Mentira que esse maluco tá de hackzão Vem então, vem então, vem então Vem seu dedo Vem doidão Vem doidão Falou? Falou? Vai Ai! Menos um Menos um Menos um Já é menos dois, né? Que eu já matei um Agora esse daqui é o segundo Vem Agora é só tirar o PVP com o cara Que... Ai, acho que eu vou perder o PVP pra ele Nossa, ele tá muito lagado Ele tá muito lagado Achei que ele era hack porque Ele ficou tipo fazendo assim, ó Com a cabecinha ali Quando eu prendi ele no bloco Mas na verdade ele tava lagado mesmo E beleza Mano, já destruí dois aqui Caraca, essa partida tá muito boa E deve estar uns 5 minutos de vídeo por aí Então Ainda dá tempo de destruir os outros dois malucos Easy Peasy e Lemon Squeeze E a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai gastar o nosso ouro Com... Com... Cadê? Cadê TNT? TNT, boa Eu vou comprar também... Não, acho que só tem TNT E... O resto eu vou gastar em poção Poção, poção Beleza Essas duas poções aqui vão ser bom Vai ser bom E muita gente comentou que Eu... Eu tava aparecendo na visão dos outros malucos Porque eu tava com a espada na mão E é verdade Faz sentido, véi Eu sou muito burro E agora O nosso sistema É ir pra alguém aqui Deixa eu ver Quem que tá vivo O rosa e o vermelho E eles tão muito batalhando entre eles Eles tão se matando toda hora Eu sou meio burro Eu devia ter comprado o Speed Ao invés de Super Pulo Né? É, eu devia ter feito isso mesmo Tá, é o vermelho e o rosa Que tão batalhando Tá ali, ó Um do lado do outro Ele tem... Nossa, ele tem muita coisa ali O cara, véi Ai, papai Quase que eu caio Quanto que tempo que eu tenho? Seis? Seis segundos Valeu, meu bom Valeu, meu bom Coloquei Não Ele morreu sozinho Ai, ele tem pedra já, véi Desgraçado Desgraçado Vai me fazer... Comprar picareta? Ah, você quer time? Claro Não, vamos time Bora, bora, bora Ó o time aqui Ó o time aqui na sua cara Seu desgraçadinho Ó o time aqui Pera, eu tenho que quebrar na mão, véi Caraca Vai, vai, vai Ah, não vai dar tempo, véi Não tem como Vou ter que comprar picareta, véi Eu tô na ilha do cara, véi Pera Comprar picareta aqui Picaretinha? Picaretinha? Doze ouro Boa Ai, ferrou Ai, ferrou Eu vou morrer com picareta Mentira Mentira Sai fora Boa Boa, 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 boa Só chegar aqui e destruir Só chegar aqui e destruir Tá lá, moleque Eu consigo matar mais uma Ou não Ou não Não consigo não Não consigo não Não consigo não Não dá, não dá, não dá Meio daí, meio daí, meio daí Não, não, não Dá sim, dá sim Tá lá, moleque Boa Caraca, velho Joguei muito Joguei o que eu sei Eu joguei o que eu sei agora Boa, rapaz Agora o vermelho O vermelho é o último Nossa, boa, rapaz Cê é louco Eu joguei demais Maluco do céu Boa Caraca, velho Calma, eu tô um pouco emocionadaço aqui, ó O cara não tá na minha ilha, não, né Não, ele tá aqui, ó Ai, que viadinho Ele tem espada boa Ele tem espada muito OP Ele tem espada muito OP Ferrou, galera Ferrou, galera Ferrou, galera Sabe por que que não ferrou? Sabe por que que não ferrou? Porque ele vai querer ir pra minha ilha, não vai? Não, ele vai querer vir atrás de mim Olha que viadinho, velho Ai, valeu meu chapa Menos um Ai, ele perdeu a espada agora Boa, rapaz Agora dá tempo de eu me equipar Uh E fazer o rush final nele E dá tempo de eu fazer o rush final ainda Boa, galera Ó, vem aqui Compra Compra Dessa vez eu vou comprar certo Invisibilidade E velocidade Boa E aí eu vou deixar aqui no meu baú Rapidinho Enquanto isso eu vou upando minha armadura E agora eu upo Esse bagulho aqui, ó Minerador maníaco E também Aqui a área de cura pra mim Boa GG, galera Ó, só eu comprar bastante Dessa parada aqui E dá pra comprar também Ó Isso daqui E uma TNT Nice Eu vou fazer o rush, hein Eu vou fazer o rush, hein Pera, eu tenho mais ouro Precisa de mais ouro pra comprar uma espada, velho Vai espada de pedra mesmo Dane-se Não, eu vou gastar esse ouro aqui com Esse iron, quer dizer Com esse bagulho aqui Boa Eu precisava de dois 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 Como é que era isso aqui? Golds, velho Tá, eu vou lá pra minha ilha, então Ah, eu já tô na minha ilha Achei que eu ainda tava ali na dó azul Eu tô meio louco hoje, né Caraca, velho Que gameplay épica Boa Só preciso de mais um gold Só pra pegar uma espada de iron Vai logo, desgraça Não é tão difícil Não é tão complicado Mano, não vem ouro Beleza É, ferrou O cara vai pegar 30 mil esmeraldas no meio Vai fazer proteção full Full diamante E ainda não vai ter caído ouro Mano, eu vou com o gyro mesmo Eu vou deixar cair mais Aí, boa Eu ia falar Eu vou deixar cair mais um Aí na hora que caiu era o certo Boa, rapaz Boa, rapaz Toma isso daqui e vai Toma isso daqui e vai É igual um cavalo marinho Boa Só vai, fião Só vai, fião Só vai, fião O que é agora? Agora é a hora Agora é a hora Eu tô com velocidade Eu tô com tudo Tô com tudo no jeito É só ir ganhar É só ir ganhar Não tem erro O vermelho tá lá, ó Ah, ele vai fazer proteção de obsidian Eu não posso deixar Desgraçado Olha lá, ó Deixe Deixe São explosões que ele não espera Espera Como que ele sabia que eu tava aqui? Como que ele sabia que eu tava aqui? Destrói rápido Ah, ele tem madeira também Você tá de brincadeira comigo Tá lá, moleque Agora só vem Desgraçado Corre não Ai, viadinho Ele vai correr mesmo Ele vai correr mesmo Só que ele vai correr até onde? Quero só saber isso Hum, então o que você vai tentar fazer? Você vai tentar me derrubar É isso mesmo É isso mesmo Que eu tô entendendo, rapaz Sabe quem que eu sou, mano? Eu sou o fake, rapaz Nada me destrói Nada me detém Mano, esse cara é muito burro GG Tá lá, ó Soltar até uma tenteira de explosão de artifícios Tá lá, moleque Galera Que gameplay da hora, velho Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo Vamos bater uma meta muito louca de like Porque esse aqui foi muito top É isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau